Fala galera, aqui é o canal Amálgama, eu estou aqui para fazer mais um post para vocês e hoje eu vou falar de futebol, vou falar mais especificamente da seleção da Islândia que se classificou para a Copa do Mundo de 2018. Muitos de vocês sabem ou quem não acompanha futebol ficou sabendo ou está sabendo agora da classificação da seleção islandesa para o Mundial 2018 na Rússia, que vai ser realizada na Rússia. Bom, em primeiro lugar vamos tentar entender esse fenômeno do futebol na Islândia. A Islândia é um país que não tem tradição nenhuma no futebol. Para você ter uma ideia, é um país de um pouco mais de 330 mil habitantes e que um pouco mais de 20 mil homens e mulheres praticam futebol de forma profissional e amadora no país. E como é que um país desse conseguiu essa classificação? Tem uma explicação, até onde eu li, até onde eu me informei sobre o país, a Federação Islandesa de Futebol fez cursos intensivos para a formação de treinadores, tanto é que a proporção de treinadores para cada habitante, para cada jogador, é de um treinador para um universo de 500 jogadores no país. Então eles foram desenvolvendo, foram criando campos de grama sintética, né, que é um país gélido, é um país que tem baixas temperaturas. E é muito interessante frisar que é um país que está meio na contramão, né, de destinos turísticos e comerciais da Europa, mas que sofreu um boom de turismo muito grande nos últimos anos. Por exemplo, o número de turistas foi de quase 2 milhões de pessoas no ano passado, segundo estimativas do governo do país, quer dizer, quase o quádruplo da população da Islândia. A Islândia que até então tinha como grande jogador o Andrew Johnson, né, muitos de vocês que acompanham o futebol sabem que ele jogou no Barcelona, no Chelsea, e era o jogador mais famoso do país, e talvez tenha sido o melhor, né, em todos os tempos da história. E é curioso porque é um processo que já começou alguns anos anteriores, a Islândia já ficava em quarto, em terceiro, em eliminatório de Copa, de Eurocopa. E na última Eurocopa de 2016, que foi realizada na França, o time surpreendeu. Chegou até a ficar entre os oito, né, caiu nas quartas de final para a França, eliminou inclusive a Inglaterra, foi um feito histórico. E a classificação da Islândia para a Copa do Mundo não foi tão histórica assim porque o futebol já vinha se desenvolvendo no país dessa maneira, né. São poucos jogadores profissionais federados, mas a federação faz um trabalho muito bem feito, que culminou nesses resultados, né. Foi um trabalho de médio e longo prazo, que muitos países da Europa, como a Alemanha, Espanha, Portugal, já fazem desde as categorias de base, né. Profissionalizar ao máximo o futebol do país. E aí os resultados vão vindo, né. Então, a Islândia, nesse universo de países nórdicos, né, que já disputaram Copa, Eurocopa, como Noruega, Dinamarca e Suécia, era um país que até então não se tinha tradição no futebol, mas eles foram desenvolvendo aos poucos essa cultura desse jogo, né. E o resultado veio agora, o time vai disputar pela primeira vez a Copa do Mundo e o mais peculiar disso é que é o menor país na história a disputar um mundial, né. Disputar a Copa do Mundo. Que até então era Trindade e Tobago, Eslovênia, em termos de população, eram os menores, né. Esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o contexto de por que a Islândia se classificou. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal. É isso aí e até mais.